Olá amigos, olá a todos! O meu nome é Michael Marana e eu tô passando por aqui pra deixar mais uma dica de pecuária pra vocês. Você que gosta de pecuária, tem aptidão de mexer com gado, então vai aí a nossa dica pra você. Eu ensino pequenos pecuaristas a terem lucro de 30% ao ano com pecuária de cria, mesmo aquelas pessoas que não possuem terras, tá certo? No caso, se você possui a sua terra, então esses ganhos são muito maiores e a gente vai falar tudo isso ao longo dos nossos encontros por aqui. Hoje eu queria falar pra você que eu consigo fazer os meus 30% por ano com todos os meus investimentos aqui em vacas, tá certo? Como isso é possível? Isso é possível adquirindo as matrizes, pagando o aluguel do pasto, pagando a suplementação do gado, pagando a ração dos bezerros, toda a parte de remédios para as vacas, contemplando já as vacas que não parem naquele ano, que a gente tem um índice médio de 80%, esse ano passado eu consegui 91% de preenche, mas a gente trabalha com índice de 80% e a gente também trabalha com a taxa de mortalidade de 3% de bezerros, tá certo? Então isso aí a gente tem que falar a verdade, acontece mesmo, mas mesmo com tudo isso, pagando o aluguel, pagando o sal mineral, fazendo o seu proteinado, suplementando esse gado, colocando comida no coxo, tudo isso vai ainda te sobrar pelo menos 30% do seu investimento, isso você pode ficar tranquilo, a gente vai passar todas essas dicas, todo esse método que é o método mão na massa, da porteira para dentro, para o sistema de cria a gente vai passar o manual da cria para você, então fique ligadinho, logo a gente vai postar mais novidades e eu tenho certeza que você vai gostar, são 30% ao ano pessoal, são 2,5% ao mês, quem gosta de investir dinheiro, investir dinheiro em pecuária, é claro que você precisa ter um tempo para estar cuidando, para estar observando, mas esse é o nosso método, o método mão na massa, certo, um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser, valeu!